Oi pessoas, hoje eu trago algumas informações sobre esse novo drama BL Uxia, chamado A História do Morcego. Então vamos lá! O drama é baseado na nova BL Byung Fu, traduzida como Morcego, da autora Fan Nong. O drama se chamará The Story of the Bat, ou Xiaonan Xin, sendo exibido e produzido pela Mango TV. Seu gênero são aventura, Uxia, histórico, BL, censurado, bromance, etc. O drama terá 36 episódios e ainda não tem data de lançamento, mas a previsão é que lance em 2021. Para o elenco principal, nós temos Mao Zedong, como Fan Nong. Galajan, como Bai Xiaoqing, Liu Yohan, como Sima Fan, e Rain Lu, como Xuling Xiu. A História do Morcego